Pessoal, sextou e estamos aqui no Compre Mais novamente para mostrar para vocês as ofertas que estão rolando neste final de semana. José, quais são as ofertas? Bom dia, Jair, bom dia. São inúmeras ofertas, como sempre, todas as sextas. A gente vem com folheto recheado de ofertas para você aproveitar. Eu vou falar aqui do leite longa vida, apenas R$ 3,29, arroz, sítio cercado 5kg, R$ 19,98. Farinha de trigo 5kg, só R$ 11,90. Farinha claríssima, R$ 11,90. Feijão piccolo, R$ 5,69 o quilo. Café melita, apenas R$ 13,99. Lembrando, todas as nossas ofertas deste folheto e inúmeras outras ofertas que nós temos na loja, no clube de clientes. Muito simples, CPF, celular para confirmação do código e é só aproveitar essas e muitas outras vantagens. Olha só, no nosso setor de açougue, nós temos bife e poça vermelha só R$ 26,99, oferta do clube também. Costela minga R$ 15,99, em Pergiba, costela minga R$ 15,99, costela ripa só R$ 15,99, filé agulha apenas R$ 17,99 e tem filé bovina e o sete apenas R$ 23,99. E José, só para relembrar, quais os procedimentos para fazer parte do clube? O clube é muito simples, é só chegar aqui na loja, com o CPF na mão, a gente faz na hora, faz aqui nesse primeiro balcão, faz no PDV, faz no balcão de informações do meio ali. O CPF ali, a gente faz o cadastro na hora, o cliente confirma no celular e sai aproveitando esse monte de vantagens, sabe? Olha só, por exemplo aqui, molho Fugine de R$ 1,95, no clube você paga apenas R$ 1,29. Leite Tirol, R$ 400,00, R$ 13,90, no clube R$ 11,90, achocolatado aí de R$ 300,00, o da Apte de R$ 4,89, só R$ 3,99. E no setor de hortifrutos também tem oferta no nosso clube, tem abacaxi a R$ 5,49, beterraba só R$ 1,99, Manga Tome R$ 3,49, melão amarelo só R$ 3,49, ovos dúzi, o branco R$ 5,49. Então, são muitas ofertas aí para você aproveitar, como eu falo sempre, desde a nossa entrada de loja até o setor de padaria, está recheado de oferta no nosso clube. É isso, e só oferta boa aí, lembrando que o contato aqui do Compre Mais e o endereço está na descrição do vídeo. E obrigado que nos acompanhou até aqui, e o Mofremix, muito mais informação.